Cara, eu trabalhei quando era bem mais novo, porque assim, meu pai ele é do ramo, né? Meu pai tem bicicletaria já tem muitos anos, muitos anos mesmo. E aí eu acabei saindo e indo pra buscar fazer meu caminho e tal. E aí fui estudar, fui trabalhar fora e acabei me distanciando um pouco. E aí, durante a pandemia agora, eu tava pensando, conversando com as minhas irmãs e refletindo sobre a vida mesmo. A gente decidiu seguir o legado que meu pai tava vindo, né? Porque agora ele tá chegando perto dos 60, então daqui a pouco ele para. E aí eu trabalho de uma vida inteira e encerrar ali, entendeu? Então a gente decidiu dar continuidade nisso aí. Aí eu vou me emocionar, cara. A gente tava andando de bike, eu acho, se eu não me engano. Porque eu tava trabalhando a ideia. E aí a gente andando de bicicleta, eu falei com ele. Aí ele abraçou a ideia. Assim, na hora ele abraçou a ideia. Eu acho que a gente tá trabalhando junto pra abrir a loja e tal. Então, eu acho que ele tá bem... Meio orgulhoso, eu diria. É um sentimento de realização, assim, fora do comum. É muito interessante, muito legal mesmo. Superou minhas expectativas, assim. Eu achei muito... Era tudo o que eu esperava mesmo, entendeu? Eu tinha uma ideia na cabeça que ia suprir o que eu esperava da escola. E realmente, sensacional, cara. Sensacional. Ah, muda tudo, né? Muda tudo. Eu trabalhei... Eu tava... Até os 13, 14 anos eu trabalhava com meu pai. Então, isso tem 14 anos atrás. É muito tempo. E a tecnologia pra bike é um negócio que é fora do normal agora, né? Subiu... Elevou muito o nível. E meu pai, ele sempre trabalhou com as bicicletas mais comuns, entendeu? O público dele é... Não é esse nicho de tecnologia que agora a gente tá buscando, entendeu? Então, isso pra mim, tudo que eu aprendi aqui é bem novo, cara. Bem novo mesmo. Cara, como eu falei, meu pai trabalhou de bike há muito tempo. Então, eu nasci... Acho que eu aprendi a andar de bicicleta antes de aprender a andar, entendeu? Sempre teve presente na minha vida. Então, eu sempre andei. E mesmo depois que a gente começou a andar de carro e tal, e muda um pouco, né? Mas agora é lazer. Quando você tá fazendo uma coisa por obrigação, você chega pensando em acabar, né? Quando você tá fazendo uma coisa que você gosta, é diferente. Você não tem hora. Não é que não é difícil, não é que não é pesado, mas você gostando daquilo, você faz. Não importa se é difícil, pesado, se vai ser estressante ou não. Porque aquilo ali é o que vai te fazer bem. Eu acho que é o que você falou, cara. Se você tem a vontade, se você gosta do negócio, tem que fazer. Vale a pena, entendeu? E vai ser mudança de vida na pessoa que decidir dar esse passo. Eu acredito muito. Mas é isso. Tem que seguir, tem que dar um passo, né? Tem que se arriscar e sair da zona de conforto. Se é isso que a pessoa quer, vai em frente.